A paz do Senhor Jesus, irmãos, se a voz acabar vai ter muito tempo para louvor, viu irmãos? Amém? Eu passei aí uns dois, três dias aí preocupado com esse momento de não conseguir estar ministrando, em função da garganta, uma semana meio difícil, mas o Senhor há de dar graça e estaremos, na medida do possível, transmitindo aquilo que Deus tem para a igreja. Jeremias capítulo 17, versículo 7, irmãos. Obrigado, viu? Jeremias capítulo 17. Terça-feira passada eu estava sentado ali, pastor, e eu abri uma passagem em Ezequiel, e eu achei até uma palavra um pouco dura, mas dura e ao mesmo tempo agradável, é uma palavra de confiança, dependendo de como você olha. E aí no final o pastor acabou me convidando para pregar hoje, e eu pensando naquela mensagem, e quando foi, acho que uma dessas noites aí, acordei três da manhã e não conseguia dormir mais, aí comecei a orar um pouquinho, aí falei, vou ter que meditar agora. E aí comecei a meditar no texto que Deus foi dando, e acabou juntando com aquilo que eu meditei na terça-feira sentado no começo do culto aqui. Quero crer que Deus tenha uma palavra para a sua vida, amém, irmãos? Deus, diz assim, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. A minha Bíblia, irmãos, dá uma tradução um pouquinho diferente, fala assim, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Eu te convido a ler comigo, ó, bendito o homem que confia no, no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Tem uma pequena diferença aí, amém, irmãos? Presbítero José, pode orar por gentileza? Pai, Senhor, igreja, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor, o nosso pastor, Senhor, o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor, toma direção, Senhor, guia, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, porque são, vem direto do Teu trono, Pai, abençoa o Teu Filho, abençoa a Tua igreja, que possamos estar de coração aberto, Senhor, para receber aquilo que a Tua palavra vem nos ensinar nesta noite. Pai, abençoa, Pai, este momento, em nome de Jesus, amém, Jesus. Podem se assentar, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, ela constantemente nos exorta, nos aconselha, implora, parece até uma mercadoria, que seja, vamos dizer assim, de baixo preço, quando se oferece muito. Tamanho o desejo, tamanho o desespero, não, mas tamanho o desejo, tamanho o querer de Deus, suplicando ao homem que confie nele. É como que alguém vendo o outro, se perdendo. É como que alguém vendo alguém descendo ladeira baixa, e ele gritando na borda, olha, eu estou aqui, estende a Tua mão. Estende a Tua mão aqui, estou com a mão estendida, pega aqui na minha mão, pega aqui a corda. E a gente vê constantemente na palavra de Deus, palavras como, confiai em mim. Olhai para mim, sereis salvos. Ó, presta atenção em mim, Deus chamando a atenção, Deus realizando os sinais, Deus curando, Deus levantando situações. E a gente vê por trás de tudo isso, um Deus, que em qualquer cenário, em qualquer situação, trabalha, trabalha por aquele que nele esperam. Amém, irmãos? E até mesmo, irmãos, eu diria, eu posso acrescentar com base na palavra, Ele trabalha por aqueles que nem esperam nele. Porque as Suas misericórdias, como o pastor orou aqui, se renovam a cada dia. A pastora começou o culto, falando para, no Salmo 37, para confiarmos nele, no Salmo 37, e esperarmos nele. E a palavra desta noite é uma palavra de confiança. Mas eu queria te trazer uma palavra de confiança, num cenário diferente. Num cenário de cegueira. Num cenário de cegueira. Se é que você pode me compreender. Porque quando você chega para alguém, quando você chega para alguém que está com um problemaço, vai no hospital, ou vai fazer uma visita, ou alguém que está enfermo, alguém que está passando por um problema financeiro grande, está com um problema, e ela é consciente do problema. Você dá uma palavra de confiança para ela, essa pessoa, muitas vezes, está mais receptiva a receber aquela palavra de confiança. Ela, muitas vezes, ela está... O terreno está preparado para que a semente seja jogada. Aliás, falando em terreno preparado, a gente sempre usa isso para o culto, né? Por que que o culto tem toda essa liturgia, a leitura da palavra, algumas palavras, o louvor? Tudo isso é uma preparação para que depois venha a semente da palavra. E muitas vezes a pessoa fica o tempo inteiro do culto desligado. E na hora da mensagem não consegue receber a palavra. Aprenda a ficar ligado no Espírito durante o culto, para que você vai preparando a terra, oxigenando a terra, vai adubando a terra, preparando ela. Sabe que até para plantar há um momento, até para se plantar, não é você pegar e jogar a semente. Pode sim, pela vivacidade da semente, mas se você preparar a terra, dar o tempo para ela oxigenar, ela vai frutificar. Amém, irmãos? Assim são as coisas de Deus. Deus foi trabalhando no seu coração durante o culto, para chegar agora e falar, confia em mim. Ele começou a fazer você perceber, a você pensar no assunto, quando ele abre o culto, falando sobre a confiança. E quando ele chega no momento, da oração do pastor, ele fala da misericórdia dele. E durante o culto ele vai lançando, ele vai lançando situações, que faz você refletir, se você estiver prestando atenção. E a terra vai sendo preparada, para que você receba a palavra. Qual era o cenário que estava aqui Israel? Israel, irmãos, os irmãos lembram daquela história, da capital do norte, a capital do sul. Nós estávamos vivendo os últimos dias, da liberdade de Israel, antes de ser levada para o cativeiro babilônico. No norte, Samaria já havia se perdido, há talvez um século já, ou pouco mais, porque ela se corrompeu, porque a Síria dominou o mundo, e acabou com a capital do norte. Os remanescentes, que buscavam a Deus, vieram para o sul, e estavam agora em Jerusalém. E só que Jerusalém foi passando, Jerusalém que se tornou a capital espiritual de Israel, durante muitos anos, chegou um momento que começou a se corromper também, começou a se perder no Evangelho, no Evangelho é Boas Novas, se perder no meio da Palavra de Deus. E diz as escrituras, irmãos, que num dado momento, a Babilônia ameaça a Israel. Por quê? A Babilônia consegue vencer a Síria, e o império babilônico começa a dominar o mundo. E ele vai dominando alguns povos, mas o povo de Israel, cheio de segurança, diz, se não, comigo não vai acontecer nada. Está tudo bem. As coisas não estavam bem. Eles precisavam de Deus, mas achavam que tinham Deus. Eles não tinham vida com Deus, mas achavam que tinham Deus. Porque ali estava o templo. Ali tinha sido o lugar da fuga, do norte para o sul. O sul ficou livre do cativeiro assírio, porque se tornou o centro espiritual. Haviam ali os locais de adoração. O sul estava bem. O sul tinha, vamos dizer, tinha arca. O sul tinha o quê? Tinha o templo. Tinha o monte. Olha, nós estamos bem. Não precisa de mais nada. E começaram a se apoiar em coisas. Eu tenho uma Bíblia em casa. Estou bem. Eu tenho um curso de teologia. Estou bem. Eu tenho uma carteirinha de obreiro. Melhor ainda. Será que está bem? Eu sou batizado há 15 anos. Há 18, há 30, há 40 anos. E eu vou juntando troféus. E eu vou pondo na parede. Eu fiz o curso disso. Eu fiz, eu participei de tal evento. E ele começa a juntar troféus. E ele começa a olhar para os seus troféus, os que estão diante dele. Estão vivos. Diante dele. E vai dando aquela sensação de que está tudo bem. Por que os bancos têm lá aquelas estruturas de mármore? Hoje nem tanto. Mas pode ver, há alguns anos atrás, isso foi muito popularizado. Agências bancárias em concreto armado, em mármore, para que você entre e tenha uma sensação de estabilidade, segurança. Aqui eu estou seguro. Meu dinheiro está aqui seguro. E a gente começa a criar situações, muitas vezes, da nossa vida. E a gente esquece do arroz e feijão espiritual. Se é assim que eu posso dizer que a oração é o jejum, é a leitura da palavra, é a busca de comunhão com Deus. Amém, irmãos? Israel achava que estava bem. E Deus começou a divertir. Começou a divertir, olha, vocês serão levados cativos. Vocês serão levados para o cativeiro babilônico. Serão transportados. Mas o povo não acreditava. E passa um tempo, levam das jovens. Levam ali, levam jovens de todos os povos, e levam ali o tal do Sadraque, Mesaque, Abidineco, Daniel, Daniel, Misael, Azarias e qualquer outro. Obrigado. E levou os quatro para... Levou. Junto com alguns jovens. Jovens formosos. Foi um primeiro aviso. Está começando, está começando a se cumprir a profecia. Que as coisas não estão muito bem. Acorda, Israel. Passa mais alguns anos, mais uma leva, ela é transportada, e levam junto quem? O profeta Ezequiel. Agora, o que está acontecendo lá em Babilônia? Na nobreza, estão aqueles nobres, Daniel e seus amigos, companheiros. E no chão? No chão, lá no... Sofrendo como escravos. Estava ali o profeta Ezequiel. E lá em Jerusalém? O restante que ficou? Deus deixou Jeremias. Então, é Jeremias em Israel, em Judá. É Ezequiel, na planta do povo, lá da escravidão. E é Daniel, e os outros no templo. E Deus trabalhando para zelar do seu povo, levantando profetas em cada lugar, porque Deus é um Deus que se preocupa com os seus. Estavam ali escravizados. E ele coloca Ezequiel ali. O profeta sofrendo junto com o povo ali. Talvez ele poderia... Mas, Senhor, por que eu estava ali? Daniel, cativo, tendo que servir a homens que estavam oprimindo o seu povo. E a grande Israel? Começaram a cobrar impostos. A gente não vai acontecer nada não. Olha, estão pegando os outros povos, mas aqui não vai chegar nada. Sabe por quê? Porque nós temos o templo. Porque nós temos a arca. Eles tinham tudo isso, mas não tinham mais o culto a Deus. Eles tinham todos os utensílios, mas não tinham mais o momento de adoração ao Senhor. Eu toco um pouco de instrumento, viu, moço? Eu posso ter o instrumento, mas eu posso não ter o louvor no instrumento. Eu posso ter o instrumento em casa, mas eu posso não ter ali. Eu posso ter a Bíblia, mas eu não tenho a minha reflexão, o meu momento de comunhão com Deus. Deus tem nos dado instrumentos para usarmos, não para nos apoiarmos neles. Os instrumentos para nos ajudarmos a crescer, crescer no sentido de comunhão com Ele. não para nós confiarmos, se não passam a ser amuletos. A carteirinha de membro passa a ser um amuleto. A Bíblia passa a ser um amuleto. Mas eu tenho que ter vida com Deus. E Israel não se apercebeu disso. E começou a se apartar de Deus. E quando você começa a... Desculpa falar dessa forma, você começa a dar nomes às coisas. Você começa a... Vamos falar assim, bitolar de uma forma que você tira o verdadeiro entendimento sobre as coisas. Você começa a criar. Satanás, ele encontra a brecha. E ele começa a criar. E aí Deus começa no capítulo 17 de Jeremias, dizendo assim, O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. O ponteiro era de ferro. Fez questão de falar. O ponteiro de ferro. Era o que mais de duro tinha naquela época. Com uma ponta de diamante. Está gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Deus está dizendo que havia um problema na religiosidade de Israel e havia um problema no coração. Deus começa a dizer que estava gravado. E a gente começa a analisar que havia um problema no coração, estava gravado na tábua do seu coração e nos seus altares. Uma atitude externa e uma atitude interna. Eles tinham um comportamento e eles tinham um sentimento. E Deus começa a criticar. Deus começa a apontar isso. E ele fala assim, Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sob os outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus termos. Presta atenção. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Deus está dizendo de um sentimento. É Deus próprio falando, olha, tudo que eu te dei, Israel, você vai perder, vai ser entregue a seu inimigo. e você vai sofrer nas mãos do seu inimigo. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que disse isso para Israel? Se nós olharmos em todo o Velho Testamento, muitas vezes nós vamos ver que as outras nações vinham, vinham e oprimiam Israel. E aí aquilo fazia com que Israel buscasse a Deus. Era como se fosse o chicote de Deus. Está entendendo, irmãos? Como se fosse o instrumento muitas vezes compreendem o que eu vou falar. Existem lutas, existem situações, existem problemas no local de trabalho, nas áreas da nossa vida que podem ser uma permissão de Deus para que a gente tome uma chacoalhada. Amém, irmãos? E a gente acorde. Ele não vai mandar o bandido lá em casa me dar um tiro. Mas ele vai botar uma pressãozinha por amor a mim, irmãos. Não é nem por força, nem por violência, pastor. Mas o espírito geme com gemidos inexprimíveis, tentando. Existem situações que Deus nos coloca onde a gente começa a refletir. Tem hora que a gente fica... Você já ficou sem chão, irmão? É uma delícia. A cabeça fica no ar, você fica sem chão. Só que quando você fica sem chão, aí é a importância da coisa. O que você vai fazer nesse momento? Se você vai se desesperar ou você vai esperar. Quando você fica sem chão e você não está sentindo o chão, é bom, irmãos. Desculpe falar dessa forma, porque é o momento que você vai tomar uma decisão. e aí você tem que estar focado, porque você pode ir para o lado errado. No que nós estamos falando aqui, nós temos o Israel que estava ruim das pernas. Tem gente, irmãos, que a vida não vai para frente. Tem gente que as coisas estão indo para trás, mas está tudo bem. E ele não fala de fachada, não. É que ele não percebeu ainda que as coisas não estão bem e precisam melhorar. Mas por que precisam melhorar? porque a pessoa deixou, deixou das coisas básicas e simples e passou a confiar em coisas que anulam a Deus. Cuidado para a sua fé não anular Deus na sua vida. Cuidado para aquilo que você acredita não anule as bênçãos de Deus, não impeçam as bênçãos de Deus na sua vida. Quando a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Olha uma coisa, o que nos separará do amor de Deus? Os nossos pecados. Nada nos separará, mas há uma parte que fala os nossos pecados. E pecado o que é, irmãos? Pecado é só roubar, fumar, adulterar, matar, e o que vem na sua cabeça aí agora, talvez? Matar é desprezar, pecar também é desprezar a palavra de Deus. Exaú, ele perdeu o direito de primogenitura, porque ele tornou, ele tornou, ele vulgarizou o seu, a sua bênção. Ele tornou vulgar, a expressão vulgar hoje tem uma conotação diferente, mas vulgar é tornar comum. Ele tratou como comum a bênção de Deus sobre a vida dele. A bênção de Deus sobre a tua vida não é algo comum, irmãos, é algo especial. Ela veio de Deus reservada para você. Receba, aleluia, ela, porque ela não acrescenta dores. Amém, irmãos? Diz a palavra de Deus, irmãos, que o povo estava ali, está tudo bem. E o que era o pecado deles? Olha só, Deus acusa um pecado, eles estavam em pecado. E qual era? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que eu aprendo aqui? Eu estive anotando lá naquela madrugada, diz assim, olha, ele chama de maldito, versículo 5, aquele que confia no braço, no braço. aquele que confia em si mesmo. O que confia no homem, irmãos? Que sentido? A Bíblia não está dizendo que eu não posso confiar em homens. A Bíblia fala no Novo Testamento, confia a homens idôneos. O presidente da obra, ele confia obras, cargos, a pessoas. A pessoa do pastor está sempre confiando em pessoas, delegando, delegando autoridades, poderes, e a Bíblia não é contra esse tipo de confiança. Você precisa confiar no seu pastor, na sua esposa, aqui é no sentido espiritual, o homem confiando no homem para as coisas espirituais que o afastam de Deus. mas ele dá uma dica, ele fala assim, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ele está falando para Israel, Israel, o teu problema é esse, a palavra de Deus não volta vazia, querido, a palavra de Deus não volta vazia, antes faz o que lhe apraz, Deus está falando muito sério com Israel, ó, teu coração tem uma gravura, e é o pecado que está nele, teu coração está marcado pelo pecado que está nele, e aí, Deus chama atenção, e foi escrito com um ponteiro de ferro, não foi com qualquer coisa, não foi escrito na areia, mas foi no teu coração, você carrega a Israel, por onde você vai, e ele fala individualmente, onde você vai para cima ou para baixo, e ele chama, mas que pecado é esse, para alerta nosso, para advertência nosso, ele fala, olha, vocês estão confiando no seu braço, a gente vai voltar a falar mais sobre isso, e apartaram o coração do Senhor, aí ele fala mais do versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, eu não sei se você consegue perceber a diferença, não é que eu vou ter esperança no Senhor somente, ele é a esperança, a minha esperança é o Senhor, eu não vou ter esperança no Senhor, e também no fulano, no ciclano, não, a minha esperança é o Senhor, e a minha esperança eu trabalho com o meu coração, e quando meu querido irmão e minha querida irmã, olha a sequência, confia no Senhor, eu não vou confiar no meu braço, eu vou confiar no Senhor, e não se aparta o seu coração do Senhor, por quê? porque o coração meu querido, é o altar para a esperança sentar, a esperança tem que encontrar morada no teu coração, aleluia, e se assentar, o teu coração é o local onde Deus se assenta a nossa esperança, amém irmãos? então quando você se aparta do Senhor, você se apartou de toda a esperança, de toda a possibilidade, quando eu começo a entender que a minha vida se resume a isso, e nada mais, confiar no Senhor, e esperar em o Senhor, amém irmãos? Ele é a minha esperança, e aí começa, e aí ele fala assim, olha que coisa interessante irmãos, o versículo 6 fala da tamargueira, já preguei no passado sobre isso irmão, não lembro tudo que eu falei no passado, entendeu? ainda bem porque a voz também não ia dar, mas, nem achei o esboço, fui procurar depois, falhou, falhou, mas diz assim, porque será como a tamargueira no deserto, ele está falando de Israel, olha Israel, Israel, vocês conhecem a tamargueira Israel? Eles conhecem, se eu perguntar para os irmãos aqui, que é uma melancia, uma abacaxi, a gente conhece, uma árvore, típica da nossa região, a gente conhece, uma bananeira, goiabeira, a gente sabe, a gente não conhece muito bem a tamargueira, mas eles conheciam, e o que essa planta tinha? Ela habitava no deserto, em lugares secos, era essa a situação de Israel, olha Israel, vocês são como a tamargueira, é senhor, mas eu resisto, eu vivo no deserto, é, viver no deserto, é lugar de aprendizado, só, não é para viver, irmãos, viver no deserto, é viver, faltando as coisas, viver no deserto, é com muita dificuldade, é se rastejar, não é viver, não é isso que Deus tem para nós, no campo espiritual, ir rastejando, Deus não nos chamou para isso, Ele nos chamou para sermos árvores frutíferas, amém, irmãos? Olha o que Ele fala aqui, que não sentirá quando venha o bem, desculpa falar assim, irmão, sabe aquele camarada que Ele é um sem noção, sem noção, você quer ajudar Ele, mas Ele é um sem noção, não está entendendo, estamos tentando ajudar, Ele está brigando com a gente, você vai querer, está brigando com você, a pessoa não tem noção, desculpa, desculpa a minha, me vem a mente assim, algumas situações, onde a pessoa não conseguiu perceber, que estava sendo ajudada, aquela pessoa cabeça dura, fulano é cabeça dura, é um tonto, estamos tentando ajudar Ele, dá até vontade de parar, de querer ajudar, olha só, a Tamargueira, não sente quando vem o bem, se torna insensível, aquele crente que vem para a casa de Deus, ele está tão preso a coisas, e pouco a Deus, está tão preso, as coisas, a igreja está bonita, está feia, mas não lembra do culto, Ele está tão preso, as coisas materiais, que quase idolatra, e Ele não consegue sentir o bem, Ele não consegue ver o bem, Ele vem para o culto, Deus manda uma palavra, Deus manda um louvor, Deus manda uma adoração, Deus vai derramando bênçãos, o Espírito Santo vai pairando pela igreja, Oh irmão, o Tamargueira não consegue sentir, Ele não consegue sentir, porque Ele não percebe o bem, Ele olha para aquele ali, se derretendo na presença de Deus, o outro chorando, e Ele não consegue sentir, mas o que está acontecendo aqui, que está passando para lá, foi para lá, não veio aqui, o que está acontecendo? Israel, tu és uma Tamargueira do deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, uma vida de solidão espiritual, olha irmãos, que cenário terrível, e Israel, gente, Deus estava falando com gente que se achava, Ele não estava falando com gente que se sentia assim, Oh, por favor pastor, olha por mim, por favor pastor, tem misericórdia, irmãos, não, gente que se achava, enchia o peito, não, eu estou bem aqui, Deus está comigo, Deus vai dar vitória, eu levo a vida do jeito que eu quero, pelo caminho que eu quero, faço os atos que eu quero, tenho uma vida, do jeito que eu quero, se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser eu fumo, eu fumo, eu faço o que eu quiser, estou aí, porque eu tenho uma Bíblia, eu já fui batizado, batizado, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tenho currículo, olha o que diz aqui, versículo 8, Israel, não é isso que eu tenho para você, Israel, o que eu tenho para você é isso, porque ele será como uma árvore, qual o nome dessa árvore, irmãos? Qual o nome dessa árvore aqui? A outra tinha nome, um nome de derrota, mas e para aquele que confia no Senhor, será uma árvore, não interessa, se ele vai ser uma goiabeira, um pé de ameixa, um pé de maçã, ele vai ser uma árvore, e ele vai ter um fruto, que vai agradar, que vai atender necessidades, ele vai ter frutos que tem sabor, que tem vitamina, cada fruto tem um sabor diferente, às vezes você tem a mesma vitamina, em várias frutas, mas sabores diferentes, porque irmãos, porque aleluia, a multiforme graça de Deus, ela é tremenda, aleluia, porque na sua igreja, precisa de todos os tipos de árvores frutíferas, para abençoar, e serás como um jardim regado, diz a palavra de Deus, aleluia, serás uma árvore, aleluia, que coisa linda, e diz assim, uma árvore plantada, junto a águas, as águas, e que estende as suas raízes, para o ribeiro, olha que interessante, é uma árvore sábia, que interessante, a árvore teve a iniciativa, de estender as suas raízes, é a atitude da árvore, se arraigar, crescer para o lado certo, esteja plantado, na casa de Deus, mas cresça, para a direção certa, aleluia, cresça para o propósito, esteja arraigado, na igreja, por raízes, que te levem, ao rio de águas vivas, aleluia, não, mas esse terreno aqui, esse terreno aqui, ele tem outras coisas ali, que eu queria, eu queria, explorar, irmãos, a raiz, a raiz, não vai atrás, onde tem uma pepita de ouro, você coloca, uma árvore, e tem ouro, ela não vai no ouro, no diamante, na pedra preciosa, ela sabe, o que sustenta ela, ela vai atrás, do principal, ela estende as suas raízes, em direção, em direção, as águas, aleluia, a Bíblia fala, que o Senhor, é um manancial de águas, a fonte de água viva, aleluia, irmãos, Deus tem água, aleluia, para colocar, aleluia, na nossa plantação, existe um rio, aleluia, cujas moradas, alegram a cidade de Deus, aleluia, oh irmãos, aleluia, direcione as suas raízes, para aquilo, que dá sustento espiritual, oh aleluia, olhe para as suas raízes, para o lugar, que ela vai, onde você vai ser, você vai ser molhado, onde você vai receber luz, diz a palavra de Deus, e quando vem o calor, e não receia, quando vem o calor, mas a sua folha, fica verde, e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto, vai ter um dia, na sua vida, que as coisas, não vão estar bem, você vai falar, mas parece que eu, parece que eu, estou a tamagueira, peraí, peraí, a diferença, vai estar, para a direção, que foi os teus, tuas raízes, por fora, o ambiente está seco, não chove, veio calor, a época da sequidão, mas as raízes, estão lá, está difícil aqui, mas eu consigo, puxar um pouquinho, de água aqui, e eu consigo, soltar uma folha verde, ainda aqui, e ainda consigo, dar frutos, amados irmãos, aleluia, essa é a receita, para uma vida espiritual, saudável, uma vida espiritual, madura, confia no Senhor, e coloque, a sua esperança, nele, Deus, maravilhoso, aí ele fala assim, enganoso, é o coração, mais do que todas, as coisas, e perverso, quem o conhecerá, ele fala, Israel, olha, o problema aqui, é o coração, o pecado de você, está no coração, quando ele fala, olha só, quando ele diz, quando ele fala, nos seus altares, ele aponta, para a idolatria, quando ele fala, no nosso braço, confia na força, do seu braço, o que que ele está dizendo, quando eu digo, o meu braço, diz que eu não preciso, de Deus, o meu braço, diz, que eu não preciso, de Deus, quando eu confio, nos meus meios, na minha capacidade, quando eu confio, no meu intelecto, quando eu confio, no meu eu, na minha intuição, na minha, em mim, não, não, eu, sou eu, sou muito, lógico, sou muito racional, é muito bom isso, eu sou muito intuitivo, eu sou muito emotivo, eu sou muito eu, isso, isso faz o que, eu escrevia na madrugada, às quatro horas da manhã, diz que não precisamos, de Deus, o meu braço, insiste em dizer, que eu não preciso, de Deus, e a idolatria, a idolatria, diz que Deus, não é suficiente, sozinho, quando eu idolatro algo, eu estou dizendo, só Deus, não dá, só Deus, não dá, não terás outros deuses, diante de mim, peraí, é um insulto, para Deus, quando eu venho, falo com Deus, agora eu vou, e vou para um ídolo, eu estou dizendo, que só esse aqui, não é suficiente, eu preciso desse, e mais desse, eu estou menosprezando, a Deus, e a Bíblia diz o que, que isso acendeu, a ira de Deus, não confiar em Deus, confiar em si, e voltar-se, para os ídolos, vir em os cuidados, com os ídolos, eu poderia dizer aqui, que o meu braço, pode ser a minha capacidade, o nosso jeito, tudo aquilo dentro de mim, é o meu eu, isso aqui é o meu braço, está em mim, e a idolatria, são os caminhos, que eu escolho, as escolhas, que nos levam, ao sucesso, é tudo aquilo, fora de mim, que eu deposito, a minha esperança, olha, confio que aquele patrão lá, vai me dar uma oportunidade, vou fazer uma amizade, com o João, com o Pedro, e ele vai conseguir, não, olha, eu tenho uns relacionamentos aí, que vão conseguir, melhorar minha situação, ou eu conheço um médico assim, tudo isso, irmãos, são instrumentos, de Deus, são canais, de Deus, Deus vai usar patrão, Deus vai usar, Deus vai usar, amigo, colega, relacionamento, se eu chamar eles, de amigo, colega, relacionamento, mas se eu chamar eles, de esperança, eu estou tirando Deus, e eu estou idolatrando, amém irmãos? Dois diretores, que eu falei, que eu caí na besteira, de falar, nunca me mandarão embora, me mandarão, os dois diretores, que eu diria, olha, a gente esquece, né pastor, a gente da escola dominical, a gente da aula, de hora que a gente, esquece, a gente esquece, a gente é, a gente tem uns momentos, tamagueira, momento tamagueira, diz a palavra de Deus, não é irmãos? Olha, eu trabalhei, 10 anos na Alpargatas, e eu falava, olha, quem me segura aqui, é o senhor Luíde, foi ele que me mandou embora, trabalhei na Ausco Toalheiro, lá com o William, quem me segura aqui, é o diretor superintendente, senhor José Carlos, Becari, pois bem, foi ele que me mandou embora, amém irmãos? Fala as vezes sem pensar irmãos, no fundo eu sabia, que não era isso, mas falava sem pensar, e eu tomei esses exemplos, para a minha vida, diz a palavra de Deus irmãos, e o tempo está passando, olha só, olha só, a palavra é essa irmãos, eu não vou me prolongar, eu poderia continuar, no que que eu estava meditando, na terça-feira aqui ó, o mesmo Jeremias, para a gente encerrar irmãos, o mesmo Jeremias, ele teve uma frase, ele cita uma frase, no seu livro, que Ezequiel também citou, lá no cativeiro, porque era um ditado popular, tem crente que vive mais por ditado popular, do que pela palavra de Deus, tem um ditado popular para tudo, tem ditado que funciona, tem outros que não fununcem irmão, e o ditado era o seguinte, está lá em Ezequiel, acho que 18, acho que é isso, 18, fala assim, os pais comeram as uvas verdes, e os filhos embotaram os dentes, naquela época, onde não se tinha uma facilidade de se alimentar, os dentes tinham uma outra função, do que nós temos hoje, era necessário, o dente de corte, era dente de corte realmente, a anatomia, a estrutura bocal, era diferente, era um pouco, era mais resistente, com as facilidades você vai perdendo, então quando se comia uva verde, perdia o corte, a acidez, a acidez, o pH da boca, ele pode corroer seus dentes, e esse era o ditado, os pais comeram uva, quer ver, os pais fizeram a besteira, e agora, os filhos, estavam ali, amém irmãos? Volta para cá, a missão impossível é para lá, essa missão aqui é possível, aqui é possível, amém? E olha só irmão, tem que ser, viu Marcos, você acha que o pastor te deixa sozinho assim? Aqui no público é assim, você fica sozinho também, entendeu? Mas veja bem irmãos, olha só, eles reclamavam que a situação que eles estavam vivendo, foi por culpa dos pais, por culpa dos pais, e aí, Deus falou assim, nunca mais se falara esse ditado em Israel, tanto Jeremias fala isso mais para frente, como Ezequiel, porque isso estava na cultura do povo, sabe aquelas frases de crente, que passam, se não vem pelo amor, vem pela dor, essas coisas que é frase de crente, que não está na Bíblia, mas rala, não cai a folha, são frases, tinha lá também os ditados, aí Deus fala, olha, minha é a alma do pai, e minha é a alma do filho, presta atenção, vamos encerrar irmãos, e ele falava assim, olha, se o pai, nasceu, foi um homem justo, e fez o bem e tal, faz três ou quatro versículos, dizer o que ele fazia de bem, a Bíblia fala, certamente viverá, pega essa dica irmão, esse homem justo, gerou um filho ladrão, tem gente pastor, que quando o pastor gera um filho ladrão, como é que pode, não soube criar o filho, virou ladrão, virou drogado, virou não sei o que, o pai fez a parte dele, mas cada um responde pelas suas escolhas, e a Bíblia fala que aquele filho, e fez tudo quanto foi errado, e não seguiu o pai, certamente morrerá, aí fala o seguinte, se esse filho, filho do justo, gerar um filho, que agora é neto daquele justo, bom, e ele ter uma vida correta, e tal, e tal, e tal, certamente viverá, ele fala assim, a alma que pecar, essa morrerá, a salvação irmãos, é individual, é individual, então eu não posso falar, escuta, a minha vida não vai bem, por causa da situação, por causa da maldição hereditária, porque vem de família, escuta meu querido, o teu momento, o teu momento, o teu momento, vai dizer muito, do teu relacionamento com Deus, o teu momento, pode dizer muito do futuro, se Cristo voltar hoje, depois ele fala, olha, e se aquele homem justo, começar a pecar, e a errar, certamente morrerá, aquele que tinha nome de vivo, agora passa a ter nome de morto, e aquele que era ladrão, tudo lá em, tudo lá em, Ezequiel 18, e se esse aquele que era ladrão, ele passar a operar obras boas, e começa a falar, certamente viverá, e aí vem aqueles julgadores, aqueles que analisam, e eu escrevi alguma coisa, sobre isso, rapidamente irmãos, olha, nós temos uma primeira situação, foi justo, foi ruim, foi mal, foi bom, está ok? De pai para filho, não existe DNA cristão, eu aprendo isso aqui, não é porque eu sou cristão, que meu filho vai ser igual eu, esse irmão, de que filho de peixe, peixinho é? Irmãos, isso aí é raça, não é caráter, meu filho, minha filha, serão seres humanos como eu, mas o caráter, a conduta cristã é outra coisa, eu aprendi também o seguinte aqui irmãos, o ímpio se converte, tem gente que fala, eu não acredito, eu não acredito, na salvação do ímpio que morreu, aceitou Jesus na hora da cruz, peraí aqui olha, levou uma vida, devassa, e depois ele mudou a sua vida, e ele a Bíblia fala, certamente viverá, Deus vai lá e decreta, e olha o último exemplo, que ele fala, aquele justo, que foi bom, 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 excelente, tal, tal, e no final se desviou, certamente morrerá, eu estou vendo um Deus aqui de momento irmãos, é terrorismo isso, é um alerta para as nossas vidas, não importa quantos anos você serviu, ou serve ao Senhor, é importante como você está agora, pense isso a cada dia, como eu estou agora, como eu estou agora, Deus é um Deus de momentos, sim, ah, mas Deus não leva em consideração o meu passado, considera, ele olha para o meu passado, e fala, vou me esforçar, para que ele não se perca, opa, e aquele que tem um passado, de ladrão, ele também olha e fala assim, eu vou, vou, vou trabalhar para isso aqui, não se perca, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa, irmãos, o nosso momento, ele é extremamente importante, como está o teu momento com Deus, como está o teu momento com Deus, aqui não é, não é depósito em fundo garantido, olha, tudo que você fez no passado, meu querido e minha querida, vai ser teu galardão, o teu passado, te espera um galardão, o teu passado, te há um galardão, mas para você receber esse galardão, eu receber esse galardão, é como está o meu momento com Deus, se eu for arrebatado agora, eu tirei direito a esse galardão, que você possa receber essa palavra, uma palavra de ânimo, está tudo bem, em quem você está colocando a sua confiança, confia no Senhor, Ele é a nossa, Ele é a nossa esperança, amém irmão, se coloque de pé, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, o pastor falou que haveria um milagre aqui, e o primeiro milagre, foi que eu consegui pregar 45, o pastor, 47, eu vou descer com o meu milagre, e vou passar para o pastor fazer oração em nome de Jesus, as palmas, aplaudem ao Senhor, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.